Quer aumentar seu salário e crescer no ramo da construção civil? Melhorar de vida e passar mais tempo com a sua família? Com certeza você já ouviu falar que esse segmento de mercado cresceu muito nos últimos anos. Com o programa Minha Casa Minha Vida e as obras da Copa e das Olimpíadas, esse segmento de mercado tende a crescer ainda mais. Ou seja, mais oportunidades de trabalho irão surgir. Mas faltam profissionais qualificados no mercado de construção civil. Todo dia, novas vagas se abrem e os profissionais precisam de conhecimento específico para preenchê-las. Então, que tal se profissionalizar nessa área promissora? O curso à distância de Mestre de Obras do IUBI é completo. Através do método passo a passo, você aprenderá a liderar toda a equipe da obra e ainda tudo o que é necessário para se tornar um profissional bem-sucedido. No final do curso, você recebe o certificado de conclusão. E as vantagens de estudar à distância são muitas. Você economiza com a alimentação, transporte e o valor das parcelas é mais baixo também. Além disso, você pode continuar trabalhando e estudar nas horas vagas, como no tempo livre que passa no ônibus a caminho do trabalho, aproveitar sua hora de almoço e ainda se dedicar um pouco à noite quando chegar em casa. Quer saber mais? Curta nosso vídeo e se inscreva aqui. Ou acesse nosso site. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.